Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Ferreira Gomes. Mas, porquê votar? Na semana passada, escrevi e disse que a Europa era uma nau à deriva e sem rumo, e que precisava de um abanão e de novos e melhores decisores. Igualmente apelei ao voto para que não decidissem por si o futuro que não querem. Pois bem, Portugal no geral e São Pedro do Sul no particular, parecem estar-se nas tintas para o futuro da Europa, do nosso país e do nosso Conselho, ao alhearem-se da votação e da escolha ocorrida no domingo para o Parlamento Europeu, atingindo a abstenção o valor nunca visto de 66,1%, quando em 2009 foi de 63,2% e no Conselho chegou aos 67%. Preocupante, muito preocupante, as pessoas não participarem, não reagindo e não lutando contra o estado das coisas, como se tudo estivesse bem. Desistir e não ir à luta é coisa a que me recuso. Entretanto, a Europa derivou para os extremos, sobretudo com ganhos para a extrema-direita neo-nazi, que venceu em França, que ficou em terceiro lugar na Grécia, ou que na Alemanha, e pela primeira vez, elegeu um deputado depois do monstro Hitler. Perdendo um deputado de face a 2009, Portugal deu a vitória ao PS, com 31,5%, com uma vantagem de 4%, sobre o pior resultado sempre da coligação de direita PSD-CDS, que obteve 27,7%, fazendo subir também a coligação comunista para 12,7% e o Partido da Terra para 7,2%. Traduzindo os resultados em mandatos, há dois derrotados claros. A coligação que nos governa, que caindo de 12,3%, baixou de 10 para 7 deputados. E o Bloco de Esquerda, que baixou de 3 para 1 deputado. Assim como há 3 vencedores. O PS, que subindo 5,5%, aumentou de 7 para 8 ou 9 eleitos. O PCP-PEV, que ganhou mais um, passando a 3. E o MPT, que, pela notoriedade televisiva de Marinho Pinto, elegeu um pela primeira vez. Em São Pedro Sul, venceu o PS, com 36% dos votos. Seguindo-se o PSD-CDS, com 34,7% e o MPT com 6,3%. A abstenção média foi superior à nacional, como já foi dito. Como foi delegado partidário em Figueiredo Alva, pude constatar que o grosso da abstenção esteve do meio do caderno eleitoral para a frente, entre a população mais ativa e mais jovem, com várias páginas onde nenhum eleitor votou. Ora, porque o meu berço foi pobre e desde muito cedo tive a percepção de que sem trabalho e sem luta não se conseguiam os objetivos, nunca deixei que os outros decidissem por mim. Posso orgulhar-me de nunca ter falhado uma votação nacional ou local, ou referendo. Uma outra razão que me leva ao voto é que eu sou de dois tempos, do tempo da ditadura e do tempo da democracia, e não quero jamais o regresso ao tempo horrível e atrasado da ditadura. Nem sempre votei da mesma forma, mas votei sempre. Mas, ao não votarem, os portugueses também falaram. Disseram que estão cansados de acreditar nas falsas promessas dos políticos. Uma espécie de gente medíocre. O que, para mim, não é verdadeiro. Como em todas as profissões, há políticos mediocres, políticos assim e políticos bons. Alguém escreveu, e um amigo fez-me chegar, que apetece, e vou citar, fugir desta Europa levada à desgraça por homens e mulheres que atraçoaram o voto da democracia. Onde tudo o que a canalha triunfa. Fugir é coisa que eu não farei. Mas que afirmação tem fundo de verdade, lá isso tem. Apesar desta Europa estar velha e desiludida, e não ter sabido responder à crise financeira que a poquenta desde o verão de 2008, por não ter estadistas à altura dos pais fundadores da União Europeia e dos acontecimentos, gosto da Europa. Apesar da dita canalha interesseira e incompetente que a tem gerido. Por isso votei pela mudança e contrariei a abstenção, no que a mim diz respeito. Repito. Não votar, desistir. E eu não desisti, votei. Até para ter legitimidade para afustar, se tiver disso necessidade. Quem não poderá queixar-se das políticas são os abstencionistas, que nada fizeram para mudar o rumo dos acontecimentos, por mais informizadas que estejam suas vidas. Boa semana.